Certamente você já ouviu falar sobre SEO e a importância que isso tem para a sua loja virtual, mas deve estar um pouco confuso de saber por onde começar. Então, fica com a gente que nós trouxemos uma dica de ouro para melhorar o SEO da sua loja virtual ainda hoje. Puxa a vinheta, Caio! Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso programa 7 Minutos de E-Commerce. Eu sou Paulo Pina, especialista em planejamento de negócios e CEO aqui na I7. E aí, pessoal? Meu nome é Thiago Tavara, sou consultor de e-commerce, especialista em marketing digital e gerente comercial aqui na I7. Então, pessoal, SEO é um termo que se dá para a otimização da sua página, do seu site, do seu blog, da sua loja virtual, para que ela seja bem identificada e bem indexada nas plataformas de busca na internet, como principalmente é utilizado hoje no Brasil o Google. O SEO de sua loja virtual é um fator preponderante para definir se a sua loja virtual terá mais ou menos acessos orgânicos. Então, é muito importante que você entenda um pouco desse conceito. Pois é, Paulo. E existem várias técnicas de SEO que você pode aplicar no seu negócio, como por exemplo, title, H1, H2, meta description, backlinks, enfim, inúmeras técnicas que você pode aplicar. Acontece que devido à complexidade, você pode não ter o conhecimento ou o tempo necessário para aplicar essas técnicas. E ir para o mercado, procurar uma agência acaba sendo a solução de muitas empresas por conta disso. É verdade. Mas é por isso que hoje nós trouxemos essa dica de ouro que não só você mesmo vai conseguir aplicar em sua loja virtual, mas vai mudar muito o conceito de como você se comunica com o seu cliente. E essa dica de ouro é o copy. Agora, o que é copy? Em poucas palavras, copy é o conteúdo original do seu produto ou negócio ou site. É você realmente escrever algo que seja original da sua página. Agora, para você escrever um conteúdo único, original e que realmente seja relevante, você primeiro precisa conhecer o seu público. Anteriormente, as pessoas focavam muito em público-alvo, mas é uma coisa muito abrangente. Hoje em dia, faz muito mais sentido você trabalhar no formato de personas. E a persona, ela faz com que você consiga se aproximar muito mais do seu cliente, entendendo melhor as necessidades deles, as dores que eles têm, para que você consiga entregar a informação do jeito que ele precisa. Bacana, Paulo. Mas o pessoal que está assistindo a gente deve estar se perguntando, o que é persona? Sim, então, persona é basicamente uma pessoa. É o cliente ideal da sua loja virtual. É aquele cliente que foi lá na sua loja, navegou, escolheu os produtos, comprou e não teve problema nenhum, sabia exatamente o que ele queria. Esse é o cliente ideal. Então, você pode ter mais de um cliente ideal. Dentro desses clientes ideais, você precisa entender quem é esse cliente, o que ele faz, a idade dele, se ele tem formação acadêmica, se ele tem uma esposa, se ele é casado, se ele tem filhos. Quanto mais informações você for colher desse cliente ideal, você vai conseguir detalhar melhor a experiência que esse cliente quer ter na sua loja virtual e, consequentemente, escrever de forma muito mais próxima àquilo que ele espera da sua loja. Bom, agora que você já sabe o que é persona e como identificá-la dentro do seu negócio, a gente pode voltar a falar de cópia. E é aí que entra a sacada de ouro. Você precisa escrever o seu conteúdo pensando nessa persona que você identificou. Toda parte de conteúdo, de produto, categoria, quando você for escrever, até mesmo os e-mails de acompanhamento de pedido, lembre-se de que você está entregando o conteúdo para essa persona que você identificou ou as pessoas que você identificou dentro do seu negócio. Ou seja, você passa a escrever para o João, para a Maria, para o José e não para um público amplo em que você não tem ideia de quem está do outro lado lendo aquilo que você escreveu. E tem mais uma questão muito importante em relação ao cópia. Uma vez que você tem conteúdo original, você passa a ter uma relevância muito maior para o Google ou para outras ferramentas de busca. Principalmente no caso do Google, que trabalha em uma indexação semântica. Isso faz uma diferença absurda. Se você, por exemplo, comete o erro que a maioria das lojas virtuais que eu tenho visto cometem hoje, que é copiar conteúdo de outros sites, do site do fabricante ou de outras lojas virtuais, então esse é o pior dos cenários que você pode ter no conteúdo da sua loja virtual. Significa que a indexação que o Google vai te dar é mínima e ele vai ainda dar relevância para o conteúdo original que você copiou. Quando você cria um conteúdo original na sua loja virtual, o Google entende que aquilo ali é algo novo para o seu público, para a sua persona, então você começa a ganhar pontos, vai aumentando o seu score e, consequentemente, aumentando a sua indexação para a sua loja virtual. É isso aí, Paulo! Só para complementar e fixar na mente, cópia não é cópia. Pode até parecer, mas não é cópia. E eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez para você que ficou até aqui e assistiu mais um vídeo do nosso programa 7 Minutos de Commerce. Então, pessoal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente abaixo aqui, pode ser que os próximos vídeos a gente faça baseado no seu comentário, tá? E compartilhe com os seus grupos, as suas redes sociais, para gerar mais conteúdo para outros lojistas que podem ter também essa dúvida. Muito obrigado! Tchau! 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 Olha lá, o Caio fudeu com o negócio todo, já lá, ele deu tudo de lugar. Certamente você já ouviu falar... Nossa, essa é a porta! Agora vai, agora vai de primeira. Ok. Ok, agora eu vou citar. Dentre elas, eu posso citar várias aqui para você como exemplo? Como por exemplo? Como por exemplo? Ficou bem ruim. Como exemplo, eu posso citar vários exemplos de exemplos para exemplificar. Ele é esse conhecimento que você... Você consegue repetir isso? Não. Eu nem lembro o que eu falei. Bom, persona é uma pessoa. O que mais vai ser? O que mais vai ser?